Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar . Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que enfanhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou É uma das saudade me matou E esta saudade me matou E esta saudade me matou Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não julgue assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não julgue assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Ai Para lara Para lara Para lara Para lara Banara Amém. Amém. Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha na cima de mim e machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar Então eu resolvi me libertar Sem destino certo Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez E tudo o que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te amar Acho que valeu Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te amar Eu já ia entender O que eu preciso Eu já sei Eu já sei Ele tem canções que ouvi Mas sem mais Entre notícias que li, entre risadas que dei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio, ah, ah. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro mano, eu sei bem, sei, fui traído, mas tudo é beleza. Mas vale a branqueza, ah, ah. Eu comunico não perto, espero que neste universo, alguém me queira como eu. Basta de mim o que pode, e de vocês qualquer troço, pra ver ou ver quanto me engana. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas que dei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio, ah, ah. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas que dei, na claridade esperei, Você não veio, medo ou receio, ah, ah. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro mano, eu sei bem, sei, fui traído, mas tudo é beleza. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro mano, eu sei bem, sei, fui traído, mas vale a branqueza. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro lado, 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 o apagar de outro lado. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro lado, o apagar de outro lado, o apagar de outro lado, o apagar de outro lado. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro lado, 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 o apagar de outro lado. Quando você me pergunta, que faço grudada em você, onde você vai eu vou, onde estar estou, tento disfarçar não consigo, pois todo mundo vê, que amizade, que nada é amor demais que você. Esse sentimento que eu trago no meu peito, agora não tem jeito, não dá mais pra esconder, se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre encarregado comigo é amor demais que você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre encarregado comigo é amor demais que você. Quando você me pergunta, o que faço grudada em você? Onde você vai eu vou, onde estar estou, tento disfarçar não consigo, pois todo mundo vê, que amizade, que nada é amor demais que você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre encarregado comigo é amor demais que você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre encarregado comigo é amor demais que você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre encarregado comigo é amor demais que você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre encarregado comigo é amor demais que você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre encarregado comigo é amor demais que você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quantos caminhos? Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar. Quem sou eu? Quantos mistérios desvendar? Quantas portas pra achar? Pra quem eu posso perguntar? Quem sou eu? Vem, sou eu Sonhar com a superioridade E o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou visar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reforças pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai com a de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai com a de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Eu ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai com a de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Eu ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Quando ela tem o valeiro Valeiro se tiver Fala de coco Quero um pouco Valeiro se tiver Fala de mel Quero também Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Pra viajar nesse trem Eu adosso a minha boca E a boca do meu bem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Prometi a minha sogra Que eu caso o ano que vem Anjos do neném Anjos do neném Mas a velha é malandra É esperta e não se avala Ela diz Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar O vagão que tá lotado Tem um crente do meu lado Tirando o sarro invocado A mula até o pecado Ele tá que tá grudado Um negão mal encarado É o dono do mercado Quando eu venho pro careta Eu me acarro na chupeta Uma só toma de cem Anjos do neném Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Tem mais um injustiçado Ele seu ponto cortado Que ficou desempregado O pano do plano cruzado Ele tem que ir mal curado Mas passou no atestado E caiu no carteado Quando eu venho pro careta Eu me acarro na chupeta Uma só toma de cem Olha aí Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Valeu, valeu Valeu, valeu Se tiver, fala de povo Quer no mundo Valeu, se tiver, fala de minha ferro Também Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Eu adorço a minha boca e a boca do meu bem Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar Prometi a minha sogra que eu caso o ano que vem Antes do neném, antes do neném Mas a velha é malandra, é esperta e não se avala, ela diz Que a liga nade me zabala, que a liga nade me zabala, que a liga nade me zabala, quer ninguém E aí o valeu, valeu se tiver, fala de borra do peco Valeu se tiver, fala de ter a queda também Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem, pra viajar Pra viajar Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem Pra viajar, pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar, pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem, pra viajar nesse trem Eu queria ser o seu namorado Eu queria ser amor, o seu namorado Namora todo dia, como eu queria Todo dia amor, eu queria Eu queria ser o seu namorado Eu queria ser amor, o seu namorado Namora todo dia, como eu queria Todo dia amor, eu queria Queria eu viver sempre ao seu lado Coração desocupado, quer se ocupar de você Também queria viajar pelo infinito Um anseio bem bonito, nos caminhos do prazer Eu queria, eu queria ser o seu namorado Eu queria ser o seu namorado Namorado todo dia, como eu queria Todo dia, como eu queria Ao pé da serra, construir uma casinha Sem notar casa vizinha, um lugar só de nós dois Amar você, numa rede só de franja Cheirando a flor de laranja, ao empréstimo de arroz Eu queria, eu queria ser o seu namorado Eu queria ser o seu namorado Namorado todo dia, como eu queria Todo dia eu vou Eu queria Despertar só prazer vendo amor em você Eu queria Adormecer os braços do mundo em você Eu queria Nosso amor aumentando a folia, meu bem Eu queria E fazer do seu povo a minha moradia Eu queria Eu queria ser o seu namorado Eu queria ser o seu namorado Namorado todo dia, como eu queria Todo dia eu vou Eu queria Eu queria ser o seu namorado Eu queria ser o seu namorado Namorado todo dia, como eu queria Todo dia eu vou Eu queria ser o seu namorado Eu queria ser o seu namorado Eu queria ser o seu namorado Namorado todo dia, como eu queria Lá-lá, 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 lá- E tal qual a cor, desabostou, criou raiz, e me extravoçou, extravizou, e fez de mim o que nem quis. Olha, do lado esquerdo eu carrego, esse amor e sem medo eu me entrego, me copiava o inteiro por me dar. Sinto, estou amarrado e não nego, entra amordado como o cego, e nada nem ninguém vai desatar. E tal qual a cor, desabostou, criou raiz, e me extravoçou, extravoçou, e me extravoçou, e fez de mim o que nem quis. Olha, do lado esquerdo eu carrego, esse amor e sem medo eu me entrego, me copiava o inteiro por me dar. Sinto, estou amarrado e não nego, entra amordado como o cego, e nada nem ninguém vai desatar. Sinto, estou amarrado e não nego, entra amordado como o cego, e nada nem ninguém vai desatar. Estou com fome, estou com fome de amar, estou com sede de amor, estou com fome de amar, estou com sede. Vem cair na minha rede, vou embaraçar, vem cair na minha rede, eu vou embaraçar. Estou com fome, estou com fome de amar, estou com sede de amor, estou com sede de amor, estou com sede. Vem cair na minha rede, vou embaraçar, vem cair na minha rede, eu vou embaraçar. Embaraçar com nós quando a conta, vai ser bom de uma da conta, sem ninguém pra perturbar. Só eu e ela, passo o trinco na janela, branco a porta com a tranela e apago a luz pra melhorar Estou com fome e trabalho, estou com sede e amor, estou com fome e trabalho Estou com sede e quem cai na minha rede eu vou embaraçar, quem cai na minha rede eu vou embaraçar Se for o caso, eu assumo o compromisso, vou quebrar esse feitiço de amor ou não cortar Embaraçando, vou me dedicar de todo, vou tirar o pé do louco e passo o louco devagar Estou com fome, estou com fome e trabalho, estou com sede e amor, estou com fome e trabalho Estou com sede e quem cai na minha rede eu vou embaraçar, quem cai na minha rede eu vou embaraçar Embaraçar, dou um olhos quando acorda, vai ser bom demais na conta sem ninguém pra perturbar Só eu e ela, passo o trinco na janela, branco a porta com a tranela e apago a luz pra melhorar Estou com fome e trabalho, estou com sede e quem cai na minha rede eu vou embaraçar, quem cai na minha rede eu vou embaraçar Se for o caso, eu assumo o compromisso, vou quebrar esse feitiço de amor ou não cortar Embaraçando, vou me dedicar de todo, vou tirar o pé do louco e passo o louco devagar Estou com fome e trabalho, estou com sede e quem cai na minha rede eu vou embaraçar 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 Tem que cair na minha... Vou matar um boi pra rapaziada, vou matar um boi pra rapaziada A parte da mão, é de Salomão, a parte do pé, é de Nazaré A parte da frente, é dos inocentes, a parte de trás, é do bom rapaz Isso é moda de viola que me aconteceu Vou matar um boi pra rapaziada, vou matar um boi pra rapaziada O chifre de quem é, é de quem tá em pé, o chifre enrolado, é de quem tá sentado O chifre tá crescendo, é de quem tá bebendo, o chifre já cresceu, é de quem já bebeu Isso é moda de viola que me aconteceu Vou matar um boi pra rapaziada 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 E o chifre tá fininho, pra quem tá sozinho O chifre tá molhado, é de quem acompanhado O chifre é que é danado, é de cara de pau E o chifre permanente, é pra quem tá sentente É pra quem tá sentente Vou dizer Isso é moda de viola que me aconteceu Isso é moda de viola que me aconteceu Isso é moda de viola que me aconteceu Eu vou matar um boi pra rapaziada Vou matar um boi pra rapaziada Isso é moda de viola que me aconteceu Isso é moda de viola que me aconteceu Vou matar um boi pra rapaziada Isso é moda de viola que me aconteceu 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 Vou matar um boi pra rapaziada Malaiá, 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 malaiá Bola nega que mais veste, o mundo da juventude são Bola nega que mais veste, o mundo da juventude são Bola nega que mais veste, o mundo da juventude são Ela pensa bem que mexe com o meu coração Ela pensa bem que mexe com o meu coração Essa nega é linda, essa nega é quente, essa nega é boa Vou dar meu toque e ela vai se tocar Eu só quero um dia pegar o medo dessa canoa Mesmo que veste, o mundo da juventude são Mesmo que esteja até pra me acordar Ela pensa bem que mexe com o meu coração Vem ela, essa nega é quente, vem ela Vem ela, vem ela, caindo de chave e chamando a atenção Vem ela, por cima dela Mas essa nega não tá mole, não Fala nega que mais veste, o mundo da juventude são Ela pensa bem que mexe com o mundo da juventude são Ela pensa bem que mexe com o meu coração Ela pensa bem que mexe com o meu coração Essa nega é linda, essa nega é quente, essa nega é boa Vou dar meu toque e ela vai se tocar Eu só quero um dia pegar o medo dessa canoa Mesmo que esteja até pra me acordar Ainda não, 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 não Ai meu Deus, minha filha é ser partideiro Ai meu Deus, iluminar o meu querido Ai meu Deus, minha filha é ser partideiro Ai meu Deus, iluminar o meu querido Quando o clarão da lua ilumina a madrugada É aí que eu passo da rua até a namorada Quando o clarão da lua ilumina a madrugada É aí que eu passo da rua até a namorada Se fumar um, se bater, um papo farra vaciada Toma minha treva bem levada, até gritar o sol Porque sobe nas ruas, brilho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Porque sobe nas ruas, brilho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Ai meu Deus, ai meu Deus Minha filha se batirei Ai meu Deus, ilumina o meu ferreiro Ai meu Deus Minha filha se batirei Ai meu Deus, ilumina o meu ferreiro Quando o clarão da lua, ilumina a madrugada E ai, eu faço das ruas de terra morada Quando o clarão da lua, ilumina a madrugada E ai, eu faço das ruas de terra morada Se fumar um, se bater, um papo farra vaciada Toma minha treva bem levada, até gritar o sol Porque sobe nas ruas, brilho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Porque sobe nas ruas, brilho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Porque sobe nas ruas, brilho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Porque sobe nas ruas, brilho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Porque sobe nas ruas, brilho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada Vem balançar, oi morena, vem balançar Vem balançar, oi morena, vem balançar Vem balançar, oi morena, vem balançar Para o seu corpo, não importa se tá torto Você fica lá no rosto, pode até chegar Faz um meio de um, se tiver cansado Risca no cachalho, entra, vem bolar Jogo de cintura, nos tomba a rascar Deixa tudo de lado, deixa o tempo, oi morena Vem balançar, oi morena, vem balançar Vem balançar, oi morena, vem balançar Vem balançar, oi morena, vem balançar Vem, minha filha Vem balançar, oi morena, vem balançar Porco chuposa, o poder tomou gole Comendo esse bolo e bola até amanhecer Faz carinho, não sei mais o que É pra remexer, vai, vai, via Toco uma viola, brilho, viluá Que eu bravo, morena, vem morena Vem morena, exato, vem morena Vem balançar, oi morena, vem balançar Vem, filha Vem balançar, oi morena, vem balançar 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 Vem com isso, vem balançar, oi morena, vem balançar, tá gostoso, vem balançar, oi morena, vem balançar. Mara do portão, pode se dar torto, dá a dica lá no rosto, pode aconchegar, faz o meu rio, se tiver cansado, risca do chachado, entra no embolar, joga de cintura, não toma rascar, se mexa do de lado, deixa o tempo passar, vem morena. Vem balançar, oi morena, vem balançar, graças a Deus. Vem balançar, oi morena, vem balançar, tô com ela e não abre. Vem balançar, oi morena, vem balançar, ótimo. Vem balançar, oi morena, vem balançar, foi puxa o fode, sou fodeiro, tomou gole, vamos nesse vôleibola até amanhã ver, faz carinho no dedo, não sei mais o que, é pra revinixer, faz arreliar, toca uma viola, brilho de luar, meu braço morena, vem morenita, vem morenita. Vem balançar, oi morena, vem balançar, vem balançar, oi morena, vem balançar. Vem balançar, oi morena, vem balançar, como é que é? Vem balançar, oi morena, vem balançar, minha filha. Vem balançar, ô moleza, vem balançar Passa isso com ele, não Vem balançar, ô moleza, vem balançar E forte Vem balançar, ô moleza, vem balançar Muito aqui na Paris Vem balançar, ô moleza, vem balançar A menina está lá o fim de aí. A certeza de reter um novo dia e a felicidade florescer, a tristeza se perder, a alegria. Quero ver um novo amanhecer, a tristeza se perder, a alegria. Não é hora de pensar em desamor, incerteza já não tenho mais. Sou feliz em ter mais cedo, amor, ante ao céu que vem louvar a paz. Eu faço o tempo a esperança, que um dia eu sinto feliz. Um dia me lembro se vou dançar, que é tudo que eu sempre quis. Quero ver um novo amanhecer, a tristeza se perder, a alegria. E a felicidade florescer, a tristeza se perder, a alegria. Não é hora de pensar em desamor, incerteza já não tenho mais. Sou feliz em ter mais cedo, amor, ante ao céu que vem louvar a paz. Eu faço o tempo a esperança, que um dia eu sinto feliz. Eu faço o tempo a esperança, que um dia eu sinto feliz. Eu faço o tempo a esperança, que um dia eu sinto feliz. Eu faço o tempo a esperança, que um dia eu sinto feliz. Dá-me em companhia, companhia, chega bem pra cá Dá-me em companhia, companhia, vem me alimentar Com uma verdadeira, amizade, uma companhia E a casa de todas as bandeiras, as que eu venho a avançar Dá-me em companhia, companhia, chega bem pra cá Dá-me em companhia, companhia, vem me alimentar Dá-me em companhia, companhia, chega bem pra cá Dá-me em companhia, companhia, vem me alimentar Manda meu desejo, como um beijão, como um bote de trem Minha graça é que eu te levei, minha raça me leva pra samba Balaiá, 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 balaiá Balaiá, 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 balaiá Mira e atira a Maria, a flecha do amor no meu coração Quero ele perfurado, sem apressado na pulsação Resistindo o gozo, ao meu desejo, ao meu tesão Chega, vem pra cá fazer, me afogar nessa paixão Balaiá, 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 balaiá Dá-me em companhia, companhia, chega bem pra cá Dá-me em companhia, companhia, vem me alimentar Dá-me em companhia, companhia, chegam bem pra cá Dá-lhe companhia, companhia, venha lhe cantar Mata-me a vencer, como brilha, como brilhante de bem Minha graça é teu rebelde, minha raça me leva pra sambar Balaiá, 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 balaiá Balaiá, 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 balaiá Mira e atira a Maria, a creche do amor no meu coração Quero ele percurar, bem apretado na cruzação Resistindo um pouco ao meu desejo, ao meu tesão Chega, vem pra cá fazer e afogar essa paixão Balaiá, 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 balaiá Balaiá, balaiá, balaiá Me deixa ficar, me deixa ficar Pela rua, nosso amor se acabou Eu admiro a verdade, nunca em tua Me deixa ficar Pela madrugada, outro pesadão Eu já sou vacinado e não sinto mais nada E hoje em dia, tudo é diferente A mulher independente, procura ter seu valor Porque é um homem Porque é um homem Dentro da filosofia Nesse vai e vem da vida Enche o peito de amor Me deixa ficar Me deixa ficar Pela rua, nosso amor se acabou A limita a verdade, tudo é crua Me deixa ficar Pela madrugada, outro pesadão Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Me deixa ficar Pela rua, nosso amor se acabou A limita a verdade, nunca em tua Me deixa ficar Me deixa ficar Pela madrugada, outro pesadão Eu já sou vacinado e não sinto mais nada E hoje em dia, tudo é diferente A mulher independente, procura ter seu valor Porque é um homem Dentro da filosofia Nesse vai e vem da vida Enche o peito de amor Me deixa ficar Me deixa ficar Pela rua, nossa amor se acabou A limita a verdade, não em tua Me deixa ficar Pela madrugada, outro pesadão Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Me deixa ficar Pela rua, nossa amor se acabou A limita a verdade, não em tua Me deixa ficar Me deixa ficar Pela madrugada, outro pesadão Eu já sou vacinado e não sinto mais nada Quando diz amor, eu já sou vacinado e não sinto mais nada Quando diz amor, eu já sou vacinado e não sinto mais nada Quando diz amor, eu já sou vacinado e não sinto mais nada Quando diz amor, eu já sou vacinado e não sinto mais nada Mein por sinal, eu já sou vacinado e não sinto mais nada Cai no samba, morre pra morre, o espírito do homem tem Carnaval só tem dias e toda essa alegria só a dor Desde carnaval eu tô igual a meu domínio Tô com toda a vitamina, tô com tudo em cima, a luz abrata Desde carnaval eu tô igual a meu domínio Tô com toda a vitamina, tô com tudo em cima, a luz abrata Cai no samba, fazenda, assiste-me-tinho, eu tô igual a meu domínio Hoje ninguém temido, escuta, assiste-me-tinho, eu tô igual a meu domínio Fazenda, assiste-me-tinho, eu tô igual a meu domínio Tô com toda a vitamina, tô com toda a vitamina, tô com tudo em cima, a luz abrata Cai no samba, morre pra morre, o espírito do homem tem Carnaval só tem dias e toda essa alegria só a dor Cai no samba, morre pra morre, o espírito do homem tem Carnaval só tem dias e toda essa alegria só a dor Desde carnaval eu tô igual a meu domínio Tô com toda a vitamina, tô com tudo em cima, a luz abrata Desde carnaval eu tô igual a meu domínio Tô com toda a vitamina, tô com tudo em cima, a luz abrata Cai no samba, fazenda, assiste-me-tinho, eu tô igual a meu domínio Hoje ninguém temido, escuta, assiste-me-tinho, eu tô igual a meu domínio Hoje ninguém temido, escuta, assiste-me-tinho, o seu espírito Tchau, tchau Tchau